O Foda é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo de gostar Eu juro, até tentei Mas faz hora extra esse meu amor Eu juro, eu tentei Amar quem não presta, vicia eu sei O Foda é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo de gostar Eu juro, eu tentei Mas faz hora extra esse meu amor Eu juro, até te evitei Amar quem não presta, vicia eu sei Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede viz E chama por você Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede viz E chama por você O Foda é que você de mim não sai Será que é destino? Será que é destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo de gostar Eu juro, eu tentei Mas faz hora extra esse meu amor Eu juro, até te evitei Amar quem não presta, vicia eu sei Meu coração quer mais Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede viz E chama por você Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede viz E chama por você 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 Legenda Adriana Zanotto